Olá minhas seguidoras, estou aqui para mais um vídeo. Eu vou fazer esse vídeo porque eu vou confeccionar essa blusa aqui, entendeu? Eu vou fazer ela, porque ela vai ser tipo manga japonesa, picote V e arredondado dos lados. Então é uma blusa simples de se executar, eu vou deixar o molde, eu vou deixar o molde pronto aqui e depois amanhã eu vou cortar essa blusa para poder confeccionar ela, uma coisa muito fácil, muito prática para usar com saias, né? Então eu já tenho esse tecido aqui faz um tempo e vou agora executar essa parte aí. Bom, aqui eu esquadrei a parte do meu quadril aqui, essa parte é o quadril, aqui é o comprimento, então o comprimento ele deu 67, então é uma blusa com 67 de comprimento, é um pouquinho abaixo do quadril, tá? E o lado aqui, a lateral aqui, é o quadril, eu pus 29,5 de quadril. Então, 29,5 desse quadril, eu vou... Então, o quadril, a quarta parte é do quadril, 29,5, aqui 67 de comprimento, tá? Então, tô deixando claro, 29,5 aqui em cima, que é a largura, que é a parte do quadril, e comprimento 67, tá? Então, vamos lá, né? Fazer esse molde, é um molde simples de se fazer, o manga japonesa. Então, eu vou colocar aqui nessa área aqui, na área aqui do decote, eu vou entrar aqui, 9 centímetros, eu entro 9 centímetros, vou marcar aqui embaixo, 9 centímetros. Aqui, eu marco 17, que é o comprimento do decote aqui, 17 centímetros, então, 17 centímetros aqui, tá? Feito isso daí, eu vou passar já a parte do decote. Então, eu venho e faço aqui, aqui o decote. Então, eu venho aqui, ó, deste ponto, vou vir esse, então, eu venho em uma reta aqui, que vai ser um decote, uma reta aqui, ó, tá? Opa, numa retinha aqui. Então, coloquei uma reta aqui. Agora, o meu ombro, o meu ombro aqui é 11,5, vou pôr assim 11,5. Vou colocar nesse ponto, eu vou descer, eu vou colocar 12 aqui, 12 centímetros, coloco 12 centímetros do ombro e vou descer 3. Como é um tecido de malha, eu desço 3. 3 centímetros aqui, eu desço. Se fosse um tecido plano, eu desceria 4, mas como é um tecido de malha, eu desço 3. Então, eu venho, já vou marcando aqui, ó. Ó, marco aqui o ombro, 12 centímetros de ombro. Ó, 12 centímetros é o ombro. Bom, feito isso daí, eu vou agora descer 28 centímetros. Eu desço 28 centímetros aqui, a altura. É o tamanho, eu não falei o tamanho, deixa eu colocar o tamanho aqui. Tamanho 48,50. É pro tamanho 48,50, tá? Então, eu vou descer 28 centímetros aqui. Ó, 28 aqui. E aqui também, eu marco 28. Então, não esqueça que aqui no esquadro, nós pegamos da ponta dele. Ó, até aqui, 28 centímetros. Eu desço, tá? E vou marcar aqui, desse outro lado, a mesma coisa. Então, eu venho daqui, 28 centímetros. E marco. Ó, aqui é a altura da cava. Então, é a altura da cava. A altura da cava. Então, o que que eu venho? Eu venho deste ponto, marcando aqui, ó. Então, aqui deu... Ó, não chega a dar 25 centímetros, mas dá 25 e 3 pauzinhos aqui, ó. Nessa marca aqui. E eu subo reto aqui, ó. Tá? 25 aqui, com 3 pauzinhos aqui, do centímetro. Eu vou marcar, deu 12,5. Então, eu marco aqui, 12,5 aqui. Vou dividir aqui. 12,5. Entro, 1,5 aqui. 1,5, 1,5. E faço aquele esquema. Não sei se você... Se você foi a primeira vez, eu divido aqui em três partes. Se você já tá acostumado, já viu outros vídeos meus, você sabe que eu marco 3 centímetros em cada parte aqui. Ó, 3 centímetros aqui. Tá? E vou fazendo aqui a minha... A minha cava aqui. Então, esse eu tomo de base. Agora, eu vou... A partir de agora, eu vou fazer... Vou pôr o meu modelo, né? Então, aqui, nessa área do ombro, que deu 12, eu vou colocar mais 17 aqui, pra minha manga. Aqui, ó. 17 centímetros. Pronto. Eu acrescentei 17 centímetros aqui. Então, 12 mais... São... 20... 29 aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, agora, eu venho aqui. Daqui, eu venho aqui. Eu venho com essa régua... E vou fazer a minha curva aqui. Fiz assim. A minha manga. Bom, então, eu saí... Eu saí 5 centímetros e aqui eu desci 5 centímetros. Tá? Então, o que eu venho fazer aqui? Eu vou fazer a minha curvinha aqui da minha cava. Ó. Eu venho e vou jogando aqui, ó. Eu venho e jogo aqui, ó. Eu faço essa curva... Da minha... Da minha... Da minha cava aqui. Bom. Feito tudo isso aqui, agora eu vou aqui... Aqui. Eu vou sair aqui, porque eu não quero ela muito grudada. Eu vou sair aqui... Deixa eu ver... 3,5. Vou pôr 3,5 aqui. Eu vou sair 3,5 centímetros. 3,5 centímetros aqui. Tá? E vou aqui... Marcando. Eu venho daqui e marco aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu faço assim. Tem que ser assim mesmo. Ó. Eu venho e puxo a minha rega mais acima. Pra dar certo ali. Ó. Venho aqui. Eu vou tudo assinalado assim, pra vocês verem aonde que... E tá sendo feito. Ó. Eu fiz essa leve curva aqui. Bom. Agora é o seguinte. Chega aqui... Eu não quero uma blusa reta aqui. Porque se eu quisesse reta, eu deixaria ela aberta. Mas eu não quero. Eu quero ela arredondada. Então, eu vou erguer aqui... 5 centímetros aqui. Eu ergo aqui 5 centímetros. Eu venho aqui. Ergo 5 centímetros. Eu levanto aqui 5 centímetros. Agora sim. Eu vou fazer o meu redondo da minha blusa. Eu pego a régua redonda. E ponho nesse ponto aqui. Ó. Aqui nesse ponto. E vou arredondar ela aqui. Ó. Vem até aqui, ó. Ó. E arredondo aqui, ó. Eu fiz esse arredondado aqui, ó. Tá? Então, ela vai ficar dessa forma, mas arredondada aqui. Certo? Então, aqui é a parte da frente. Um molde super simples. Frente. É... Blusa. Com manga japonesa. E decote V. Decote V. Tá? O tamanho... Eu vou pôr o tamanho aqui novamente. 48... Por 50. Tô colocando números maiores, porque as pessoas estão pedindo pra que os números sejam maiores. Geralmente, coloca-se números menores, mas número maior. Como eu vou fazer essa blusa para mim, eu estou usando essa medida também. Tá? Bom, então, está toda aqui a parte da minha blusa. Da frente da blusa, né? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer a parte da costa. Então, agora, nós vamos na parte da costa. 29,5 nessa área, que é o... Estou esquadrei... Da área do quadril, por 67 de comprimento. Então, aqui, eu vou colocar 9,5 aqui. E vou descer somente 4 centímetros, tá? Nesta área aqui, 4 centímetros, ó. Eu desço 4 centímetros aqui. E vou fazer já a minha... o meu decote. Venho aqui e marco... Ó, venho aqui e marco o decote. Marco o decote aqui. Então, é o decote da costa. Nesta área aqui, e vai ser os 12 centímetros do ombro, né? Ó, 12 centímetros é o ombro. Eu vou descer 3 aqui. Desço 3... 3 centímetros. Eu desço aqui e já vou marcando o meu ombro, tá? E marco o ombro aqui, ó. Feito. Marquei o ombro. Agora, a partir deste ombro, nós podemos fazer... Eu vou descer primeiro aqui, para a altura da cava, que eu tenho que achar, 28 centímetros. É igual a frente. Eu pego daqui, da ponta que eu marquei. 28 centímetros. E vou marcar aqui. E faço a cava. Então, aqui, altura da cava. Tá? Bom. Eu vou fazer aquela parte aqui, mas não há necessidade. Mas eu vou fazer. Marcar essa parte para encontrar a cava. Mas não há necessidade. Então, aqui, ó. Tá até marcado aqui. 25 e os 3. 25 e os 3 aqui, ó. Mais 3 pauzinhos. É igual a frente. Ó. Eu divido esses pontos aí. Eu vou dividir por... Aqui, eu divido por 2. Deu 13. Uns quebrados. Ó. 12 e meio, vamos pôr. Uns quebradinhos aqui. E depois, eu divido por 3 também. 3. 3. E 3. Divido por 3. Aqui, eu vou marcar só... Quando é a parte da costa, você marca só 0,5 ponto. Meio só. E já faz a... Desce aqui nesse ponto. Você vem marcando aqui, ó. Chega aqui, faz a curvinha aqui. Tá? Então, é a costa. Não há necessidade de fazer isso aqui agora. Mas, eu estou para vocês poderem entender. Bom. Agora, ainda nesta área aqui. Agora, é a manga japonesa. Pus 12. Eu vou acrescentar, que nem pus na frente. 17 centímetros a mais. Então, eu coloco aqui, 17 a mais. Tá? Vai dar 29 centímetros aqui, ó. 29, tá? Com 12. 12 do ombro. Mais 17 aqui. Centímetros. Tá? É igual a frente. Que vai dar 29 centímetros. Certo? Bom. Nesta área aqui. É igual a frente. Eu saio 5 centímetros. Saio. 5 centímetros. Eu saio aqui. 5 centímetros. E desço também. 5 centímetros. Eu saio e desço. Tá? E aqui, vamos já formando, como a frente, a cava. Então, eu venho deste ponto aqui. Deixa eu puxar aqui. Deste ponto, para este ponto da altura da cava. Eu vou marcando aqui, ó. Ó. Feito. Fiz a minha cava aí. Agora, eu desci 5. Então, eu vou fazer a minha curvinha aqui. Ó. Eu venho daqui. E faço a minha curva. Eu desço assim, ó. Tudo igual a frente. Certo? Então, aqui eu já vou até marcar aqui. Costa. Então, tudo igual a frente. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Nesta área aqui, eu marquei na frente 3,5 e aqui vai ser a mesma coisa. 3,5 que eu vou sair. Tá? 3,5 centímetros. Certo? E vou subir. Deixa eu tirar. Vem aqui. Fazendo essa parte aqui, ó. Vem aqui. Tá vendo? Fiz a minha, essa curva aqui. Bom. Feito isso aqui, eu vou subir. Agora, eu vou subir aqui. Agora, aqui eu subo 5 centímetros. Eu subo aqui 5 e venho aqui, ó. Subi 5 centímetros. 5 centímetros, subo aqui. Tá? Agora, aqui eu venho. Agora, eu faço a minha parte da curva. Eu vou deixar arredondado a minha barra aqui. Ó. Vou deixar ela arredondar. Vem daqui, ó. E arredondo ela. Arredondei ela aqui. Porque eu quero ela arredondar. Certo? Então, aqui está o molde da costa. Então, vamos ver. Deixa eu pôr uma blusa na frente. Blusa com manga japonesa e decote. É. Blusa com manga japonesa. Blusa. Manga. Japonesa. Aqui o decote é o normal. Certo? O tamanho aqui. Tamanho. 48 e 50. São dois. Dá pra dois números aí. A parte da minha blusa. Visto que aqui não precisa pôr zíper, nada. Por quê? Porque a frente ela tem um decote V. Então, não tem dificuldade em investir essa cor. Agora, aqui tem que escrever. Dobra do tecido. Dobra do tecido quando for cortar. Tem que usar na dobra do tecido. A frente é a mesma coisa. Ó. Deixa eu pôr aqui. Aqui a frente. Também é a dobra do tecido. Bom, aproveitando o molde que eu vou fazer a blusa amanhã. Espero que vocês tenham entendido como se faz esse molde. Pra quem é a primeira vez que venha. Então, ela viu aí como é feito o molde. Pra quem já conhece. Vamos amanhã trabalhar com isso. Pra poder fazer a nossa blusa. A blusa aqui. A blusa de bolinha aqui. Que vai ser feita. Tá ok? Então, até amanhã. Para poder confeccionar essa blusa aqui. E não se esqueça. Deixe seu like que ele é importante. Para que o YouTube reconheça que esse vídeo vocês gostaram. E vai passar pra mais pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais. E você pega o link e compartilha. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Tá ok? Então, até mais. Até amanhã. Tchau. Tchau.